Minha gente, com as notícias dos aumentos nos produtos dos últimos dias, como o gás de cozinha, os consumidores estão o quê? Buscando alternativas, né? Estratégias para economizar. E o Bom Dia Bahia vai trazer agora para você algumas dicas para driblar esta subida de preço de alguns itens essenciais. Quem vai ajudar a gente nessa tarefa é a repórter Lorena Dias. Oi, Lorena, volto com você. Para você que quer saber como é que faz para economizar, a gente veio conversar hoje com a especialista aqui, com a professora Renata Quartieri, que é professora de gastronomia aqui do curso de gastronomia da UniNassal. E aí eu já quero saber, a comida está no fogo? Daqui a pouco a gente vai falar dela, porque antes de botar no fogo tem um preparo que pode ajudar a economizar o gás, né? Isso, bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, tem um preparo. É importante lembrar que, principalmente para grãos leguminosos, né? Feijão, grão de bico, lentilha, a gente pode estar fazendo o que a gente chama de remolho, né? Colocar ele com um mínimo de 12 horas no remolho vai ajudar a deixar o grão mais macio e a ter mais rapidez na hora do cozimento, né? Outra dica importante é colocar, fazer esses grãos ou qualquer outro alimento sempre com a panela fechada. No caso do feijão, fazer na panela de pressão, tá? Que a gente vai estar reduzindo aí um tempo de 25, 30 minutos, a gente reduz para 10, 12 minutos. Outra dica também é preparar em quantidades maiores, uma vez na semana, por exemplo, e colocar em quentinhas, deixar congelado ou deixar já pronto para a semana toda. Agora, Renata, eu estou ouvindo aqui, vamos aqui. Eu estou ouvindo o chiado da panela de pressão, que ela estava dando a dica que é bom, por exemplo, você dar preferência à panela de pressão, porque ela vai conseguir cozinhar mais rápido do que essa panela aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, a água está fervendo. Se você for colocar o arroz, você pode colocar a tampa, né? Mais ou menos assim, fechadinha, mas liberando um pouco do vapor. E no caso da panela de pressão, para quem tem medo, como é que a gente faz para dar uma olhada como é que está esse feijão aí? Desliga. Desliga. Pode desligar. Dá a dica aí, ó. Desliga e deixa ela parada até não ouvir mais o chiado da panela. E aí só depois vai abrir. Não coloque embaixo da torneira, que não é seguro, e também não coloca a famosa colher para liberar logo. Deixa ela descansar, vai dar uns cinco minutinhos e aí já pode abrir. Ó, o barulhinho, o barulhinho, gente, vocês podem ouvir aqui, ó. Está começando a diminuir, porque a dica é essa. A gente está dando a dica para você usar a panela de pressão, mas usa direito e aí isso vai ajudar a reduzir o consumo do gás de cozinha, que é tão essencial, né? Hoje em dia é. Outra coisa importante de falar é a questão do ajuste do fogão. É importante, né? Então, pedir uma manutenção, se possível, né? Para que essa boca esteja regulada e você não tenha escapes eventuais de gás. Prefira fazer uma quantidade maior, porque aí você gasta o gás de uma vez só, meu filho, e guarda os potinhos na geladeira, no congelador, igual eu faço lá em casa, tá? Muito obrigada pelas dicas, Casemira, com você aí do estúdio. Valeu, você é esperta, é por aí mesmo. Tem que saber economizar, gás de cozinha é mais caro, por tabela, outros produtos acabam também aumentando. As dicas chegam em boa hora para você aí ficar ligado e ligada, antenado e antenada para economizar. Você economiza aqui, sobra o dinheiro aqui para fazer outra compra necessária também.